Olá, eu sou o Rogério, estou com o começo do dia aqui, com a máquina de fazer uma cortada, eu queria cortar grama, ela é muito boa, vou fazer essa desentrada, ela é cortar grama aqui, chega rápida, muito boa, eu vou fazer um vídeo, vamos cortar grama, vamos parar e obrigado, dá um like pra mim, quem gostar dos vídeos que eu fiz aí, que está no estátua aí, que está no Google aí, se quiser dar um like, dar um joinha pra mim, pra me ajudar aí, eu sou novo aí, entendeu, desculpa, não sei falar direito muito, mas dá uma forcinha pra nós aí, entendeu, vamos bater um like aí certinho aí, o Google não tirar meu vídeo, entendeu, bateu uma meia-tinha aí pra ajudar eu aí, quanto mais eu faço fazer mais vídeo pra vocês verem, entendeu, esse vídeo é isso aí, como a gente cuida da máquina, como a gente mexe com a máquina, saber roçar certinho, entendeu, o vídeo tem que ser um parado certinho, entendeu, eu vou aprender demais, dá um joinha pra mim, dá um like pra mim aí, tá, curtiu aí, obrigado.